Cara, não vai filmar não, o Edson vai começar, se liga, vai Vem cá, vem, ó Para, Edson, para com isso que eu não sou tímido Fica na porta, hein, senhora Sou tímido, você sabe O que é isso aí? O que é isso aqui? Não, não direto, tá certo Não, não direto, tá certo Tá aqui, feliz? A flor já tinha dado, viu, pessoal? Fica uma pequena ensinação É reprise, reprise Reprise Agora, às nove e três da noite É isso que eu queria saber do seu gosto? Eu não gosto da cala em meu, tá bom? Você também? Então tá bom Como o pai não tem gosto, então eu deixei pra filha, né Vai lá, escolhe, vê lá que vai Você nem lembra do que vai ser gosto? Aí eu tiro a garagem desse tamanho e falo, não pode, isso aí não pode Não fala, que eu não sei o que é, faz de conta, eu não sei o que é Tchã, 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 tchã Ih, mas como é que abre, peraí? Aqui, tem a porta Tem certeza? Tem certeza? Vamos logo Ai, que lindo! Quanto você pagou? Gostou? Gostei, filha, lindo É lindo. É lindo, eu vou usar ele. Pera ai, deixa eu pôr. É lindo cá. É lindo, lindo. Desliga a minha cor. Por que é lindo? Já nem usei. Deixa eu ver. Tinha, estou com o meu pãozinho. Tinha. Só que era o dobro desse. A desse está muito de preto, com as borrachas... de homem mesmo. E o único que eu achei que era assim, parecido com esse, e a pulseira de couro, eu falei, ela gosta de couro. E grandão, é fluorescente também. Ela gosta de couro, ela vai entrar no couro hoje. Ah, é fluorescente. Gostou mesmo? Não, é lindo. Só põe isso aqui, ó. Só que a pulseira é só essa, né? Não, não troca. Não, essa é... O meu pulso é mais gordo. Não, tem mais. E o seu pulso é ainda mais gordo que o meu. Gostou? Gostou? Gostou a velha, é bonita. Não estou linda. Está usando, né? Aqui, ó. Não é catreçado, é só... Enfeite. Enfeite. Não, ela foi acordada, ela é social. Você vê como é as coisas. Ah, social? Eu ia comprar um de bolsa. Não, social é só toda hora, mas assim, mais delicado. Vocês estão vendo que festa maravilhosa? Vocês estão gostando? Vejam. A festa está muito animada. É um banquete, 500 mil pessoas está aqui. Olha, que divência aqui, ó. Como é que ele lá, aquele canal? Vamos lá traduzir o que é. Esse aqui, ó. Longo que perto. Mas o que é? Já saiu, já? Não. Eu escuto o Covid, não colho. Não é aquele que ele está fazendo o outro. É de couro. Estou falando que ele é tipo daquelas... Daqueles bronzes. É, é, é. Ele não deixou fono. Olha lá. Para, Anderson. Para. Isso não gosta. Mas o teu fica bonitinho. Isso não é de fotogênia. Gostou? Gostei do presente. É técnico. É técnico. Eu não sei. Que marca aqui é? Não sei, deixa eu ver. É, outra marca. É, macio. Bonito, né? Gostei. Eu não sei que eu vou usar ele. É um passo. Lindo, maravilhoso. Essa chapinha aqui é uma garota, né? Ele tem um estilo de romano, não sei, diferente, né? É, é. Já viu o romano. Vocês mataram a chapinha. Adorei-se lá. Só minha santa mesmo. Mas ele é relógio assim. Mas também quer. Só ela é. Você tem que me dar beijo. Vê se tá falando. É bonito. É bonito, né? É bonito. Mas me dá um abraço. Se você não me deu de parabéns. Deixa eu amarrar. É bonito. 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 Só de filmar. Nem por fizer coisa de boba que nem você não gosta. Se eu não me falasse, você é boba. Daqui a uns anos você vai ver esse filme. Nossa, olha o que ela tem. Mãe. É o trabalho de classe. Se nem minha casa. Mãe, filha, vocês me deixaram. Eu ia pegar primeiro isso. Quando você falou. Olha lá atrás. Daqui a uns anos esse filme fala. Nossa, olha quanto dinheiro que ela tem da coragem de dar. Vamos contar na frente das coisas. Não, isso aí é de presente. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 600, 600 cruzeiros, 600 cruzeiros, 600 cruzeiros, 200, 500, 600, 600, 600, 300, 700,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Bom, vocês deixando uma pizza aqui, vocês podem ir? Não, não vou, não acho graça, vai todo mundo. Então vamos comprar a pizza, vai lá. Não, não vou sair daqui, eu não quero. Então você vai pegar uma pizza, uma cerveja, que tá muito bom pra mim. É, eu também acho. Bom, uma pizza e meia, vai lá. Ah, peraí, calma, calma. Filma aí, você dando 600 cruzeiros pra ela. Eu vou dar mais ainda. Vai logo! Manhê! Ai, obrigada. Porra, hoje é o dinheiro que vale no mundo, não é o presente. Vale a minha mãezinha, tá do meu lado. Vou dar mais ainda. É pouco ainda que eu tive. Tá filmando, mãe. Tá bom, tá bom. Daqui uns anos isso aqui vai falar, o que que era isso? Ô, do jeito que o Brasil, do jeito que o Brasil tá numa racionalização de dinheiro, isso aí vale muito agora. Óbvio. Peraí, para um pouquinho aí. A mãe que não me cumprimenta. Todo mundo vê, né? Esperando. Esperando o quê? Esperando, espera. Veram nós, depois... Fica aí. Agora o que vai, quanto vai? Seria uma grande, meia muçarela, meia lite e uma pequena de frango. Meia lite mesmo? Parece que tudo comer, não dá. Vamos comer. Quem vai comer? Só nós. Então vai, faz o... Você quer de alite mesmo? Eu? O Anderson, o Ju, você quer? Claro, como vai? Traz meia lite, meia muçarela e... E uma de frango? É, tá bom. Vocês gostam de frango? Eu queria fazer um pedido. Uma pizza grande, meia muçarela, meia lite. E uma outra grande, de portuguesa, não, de frango. É, especial. Quanto que é? Oitocentos e cinquenta? Tudo bem. Muito obrigado. Eu ia falar oitocentos e pouco. Oitocentos e cinquenta e sete. Então, leva mil cruzados... Oitocentos e cinquenta a pizza, é? Oitocentos e cinquenta a pizza, não. Oitocentos e cinquenta... Ah! Oitocentos e cinquenta a pizza. Aí a gente chamou a vizinha. Aô, oitocentos e cinquenta a pizza. Dá pra fazer um banquete aqui. É, faz carne a janela. É, uma dúzia de passão, doze dúzia de passão. Ju! Ô, Ju! Ele sabe dessa história. História do Bártaro, aí é. Ele sabe a história do Bártaro. A história do Bártaro. A história do Bártaro. O japonês fez até... Sei lá, doze dúzia. E esse já pagou? Pagou. Ah, o chão não... Não, não, não. Os passos tambureiros... Não dá mais, tá? Não precisa. É festa. Ih, olha que bom. Ju, Ju. Ô, Ju. Corre com a vovó. Corre com a vovó. Amor, não, oi, irmão. Você acordou agorazinho. Ó, a mãezinha vai ser aniversário. Hoje eu quero um beijo de você. O que a vovó deu... Não dá nem pra comprar uma pizza. 600, qual a pizza por 750? Quanto que eu te dei? Ô, cá. Eu já encomendei. Olha, quanto que eu te dei? E vai ficar em 850. E o dinheiro da vovó? Não vai dar o dinheiro da vovó? Não, eu não vou dar o que ela me deu de presente, não. Então, isso aqui você guarda e pega outro. Não. Tá? Ah, sou lá. 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 Ah, não, eu não tô chegando aqui. É a doze. Então, quando a... Ah, eu tô deixando a perna pra gente entrar no sofá. Ele falou que foi. Ele falou que foi. Ele falou que foi. Para. Para, caralho. Agora, né? Eu queria ver. Para. Não foi. Tá. Ih, chegou, você acabou. Não, não. Chegou, você acabou. É, então, porque eu não queria... Ah, você tá me filmando falando com você outra vez. O que é? A Rosa. Então, eu... O que eu falei, eu não quero só eu e o outro. Eu queria ir com a Carla ou você, né? E a Carla tá trabalhando, então eu vou com você. Essa hora é bom. Que hora que você vai, então? Que você sai? Ah, tá bom, Rô. É? Então, eu vou com você. Eu tenho medo de torno, sabe? Não gosto. Não tô acostumada. E aonde? Uma conta de uso, né? Tá bom. Eu vou aqui. Eu tenho medo, Rô. Tá, você chegou agora. Tá bom, Rô. Um beijão, obrigada. Um beijão pra você também. Eu vou falando em português. Até amanhã, se Deus quiser. Tá. Lu, a Rosa vai falar comigo. Cara, deixa eu filmar a pizza comigo? É. Gostante de português, não tem que tratar. Não, 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 não. Não? Não, não, pode comer, filha. Eu como qualquer outra. Já pode pegar, cá. Come. E por que que embaça quando chega perto, hein, filho? Não. Ah, sabia que alguma coisa é verdade? Uma beleza. Eu vou fazer tu ficar com vontade da hora que tu se filha, se filha, se filha, se filha. É tudo da porta do motorista, né? Tá bom, então. Tá bom. Não, 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 não. Não sabia, era um azeite, um azeite. Ai, meu Deus. Ela trouxe faca. Ela esqueceu o que que é. Você já viu a boquinha, né? Agora você já limpou. Com licença, hein? Com licença. Com licença. É ligado, né? Corta bem pequenininho que ele vai dar pra ele, viu? Se eu não... Amor, obrigado do relógio que você deu pra mamã, viu? Tô em cima, linda. Deixa eu lhe falar pra Rose. Viu, Ju? Obrigada, você também, viu? Viu, Lu? Você também que escolheu. Cadê você? Obrigada. Vê, você também que já sabia, vai. Obrigada, filhota. A minha mãe que não sabia de nada, obrigado. O Tito que não sabia de nada, obrigado. Olá. Olá. Seu panaca. Seu panaca. Tá atrapalhada, tá? Caiu, caiu, caiu. Olha, caiu, caiu. Olha o pato. Senta aqui, Lu. Não, não quero sentar, não, pô. Lu, senta aqui. Não, não quero sentar. Olha, olha. Amor, que você filma tudo, mas eu não quero filmar. Não! Não! Mas fala de que uma... Pega aqui, tua fita, amor. Tá, senão fica gelado, amor. Caiu. Já vou, pô. O Lu, só pega ele de costa, Caiu. Não, põe a mamãe, hein? Pronto. Eu tô louco. Desculpa, Lu, desculpa. O Lu, é que você tá falando? Lu, o Tiago. Vamos de avante. Você não deu um beijinho na mamãezinha? O planeta não, não, é uma cidade. O planeta é... Du, dá uma olhada pra cima. Aí. O planeta se chama terra e no ar. Linda. Vocês vão morrer de vontade, agora que tá todo mundo com fome e não tem o que comer, eu vou passar esse filme, vocês vão ficar bem da vida. Não! Tchau, eu vou comer, eu vou comer, gente. Vou comer. Como? Eu sou uma artista, minha filha, que linda. E eu, ah. Também, eu só passei o rinquintintinho. Epa. Ficou, gente, ficou, gente. Olha, olha lá como ele faz, Gonzaga. Bom, vamos ver aqui. O que você disse sobre a unica? Vamos. Quero uma homenagem, uma... Isso aí desfaz. Fala, uma... Como é que a gente faz? Pera aí, fica aí. Falar sobre ela é o quê? Ai, gostoso. Eu vou pegar uma... Ah, eu não gosto de falar. Fala. Não, fala um beijo. Todo mundo tem que falar. Fala. 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 Fala, você me falou, você me pegou de surpresa. Não quero falar nada. Não, você tá falando sobre a unica. Vou falar o quê sobre ela? Não vou falar nada. O que te vem na memória? O que você deseja pra mim? Pra mim na minha memória é coisa difícil. Eu desejo muita felicidade pra ela, né, meu? O que é isso? Que ela tenha uma carcaça muito forte pra aguentar eu. Olha isso. Gostei. O que é isso? Você? Deixa eu falar primeiro. Eu desejo muita felicidade. Fala de novo, tonta. É, eu desejo muita felicidade, tudo de bom e eu te amo. Ah, meu amor, querida. Fala, velho. Fala, velho. Um dia. Adoro ela. Vai me lembrar. Eu adoro ela, eu nem acredito. Deixa eu ir lá no... Opa, qual o resto? Estou de bom pra ela. Vai, José. O que é? O que é? O que é? Fala, tito. Eu não vou falar nada, não. Faça um beijo só. Vai, animal. Fala um beijo pra minha sogra. Um beijo pra minha sogra. Que boba leve. Amor, tá? Harmonia. Felicidade pra minha mãe. Que ela vive há mais uns 150 anos. Aquilo é o meu pai. É. E o meu papai. E o tato, o que você deseja pra mamãe? Eu me desejo. Bastante saúde. Cacetão. Tá filmando lá, meu. Meu. Ô, meu. Fala. O que você deseja pra mamãe? O que você deseja pra mamãe? Eu me desejo bastante saúde. Saúde pra mamãe, tatu? Eu amo, adoro. Cala a boca aí, pô. Ô, meu. Deus me proteja pra cuidar de todos por muito tempo. Ô, meu. O que você deseja pra mamãe? Obrigada do relógio que eu ganho de você. Você vai derrubar isso aí, isso aí. Dá pra filmar o relógio? Peraí. O que você deseja, Zé Paulo? Eu desejo pra mim tudo o que vocês me desejam. Agora vocês me desejam, mas não é meu. Meu. Então, essa aqui é uma festa improvisada. Não, tatu. Ô, meu. Ô, meu. Ô, meu. Parece que não sei, meu. Não vou ser. Vocês podem ver aqui, plena quarta-feira, dez horas da noite em ponto, o pessoal comendo pizza, comemorando, sabe? É, uma pizza, é uma festa. Vocês não cantaram parabéns, eu não vou perdoar. Vai ter que cantar. Quando a cara entrar, vamos cantar parabéns. O tatu já foi outro, eu já tá. Tatu. Tatu. Amorzinho mamãe, pai. Eu sou amorzinho mamãe. Vejam, de pizza de frango. De peça não. Calique. Sabe o que é isso? Se eu fosse você, meu filho e meu irmão parava de filmar e ele lá pegava mais uma murcha e canais. Você bebeu, mãe. Ah, não. Não, seu amor! Mandei! Não, 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 não. Mãe! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O que que você fez, o seu animal? Mão, não. Animal! Mão, não. É isso. Tiago. 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 Não. Não, não, não. Você vai derrubar, tatu. Mas você tem que ter um pouco de domínio no juízo, pra ser tão... É, mas a gente tem que ir lá, né? Que isso? Não vai, vai derrubar. Mas você tem que ser esperto, tatu. Não! Tiago, Tiago. Não faz assim. Ele vai engolir o caroço, Ju. Olha, Ju. Tira o caroço pra ele. Ele engole, ele engole. Ah, o mãe tira. Ah, oi? Tira o caroço pra ele, vai. Tira o caroço pra ele. Tchau.